Uma vez em uma cidade não muito longe, um rei que passava sua coroa de geração por geração. Mas em um ano específico, um príncipe não conhecido pegou a coroa e não aceitou o poder daquilo. Transformou a coroa em um cetro e jogou dentro de um baú e falou, Tu só vais brilhar quando a pessoa certa te pegar. Então jogou a caixa na terra e até hoje o cetro passa de mão em mão e a missão do cetro é procurar a pessoa certa. Helena, você não acha que aqui é muito perigoso para nós? Não, cala a boca. Helena, vem ver isso aqui rapidinho. O que foi agora? A CIDADE NO BRASIL